É o seguinte, poucas ideias, muitas ideias na verdade, muita ação, é convocação gente. O escote está estralando, a gente já vem sendo chacinado na cara dura, mas agora está piorando. Então o chamado é para os verdadeiros pôr a cara, dia 18, a gente vai para a rua, a cultura ritoral está mobilizada nacionalmente, é importante que pretos e pretas, partidários ou apartidários, defendam para além de um sistema democrático e participativo, defendam as vidas dessas juventudes. Então você que fecha com a vida, que fecha com a verdade e com a justiça, tem que colar no dia 18, tem que mostrar nossa força, tem que denegrir as ruas. Vem com nós, ou vem com nós, ou aguarde aí que vai ter muita coisa pior acontecendo dentro desses processos aí de golpe que está colocado. É nós, Nação Hip Hop Brasil.